Sico Pira e filho de Jorge Paulo Lima deixam o conselho das americanas troca no colegiado foi deliberada em plano de recuperação judicial da varejista gente, assim, né eu sei que o Brasil é uma baita bagunça tudo bem mas peraí, americanas não eram um problema de 40 bilhões de reais pessoal 40 bilhões de reais, gente foi um erro peraí, pessoal peraí, peraí e eles estão deixando o conselho ao invés de ser alguma questão jurídica tá deixando o conselho não é possível, gente é isso mesmo, pessoal comentem aí, pelo amor de Deus tá difícil, gente tá difícil, viu tá difícil não é possível, cara se Culpira e filho de Jorge Lima deixa um conselho eu tive que ler algumas vezes essa matéria que eu falei, não, não, acho que eu tô lendo errado não, e detalhe, né troca do colegiado foi deliberada em plano de recuperação judicial ou seja precisou de um plano de recuperação judicial pra tirar os caras gente, são 40 bilhões de reais gente, são 40 bilhões de reais é problemas contábeis né na internet de hoje se você falar que problemas contábeis é uma grande fraude né, dependendo de de quem ouviu o seu vídeo você vai até preso né, que esses caras são tudo amigos dos imperadores do Brasil né então, peraí, né pessoal peraí, peraí, cara os caras foram tirados do conselho gente 40 bilhões de reais eu não sei, gente eu acho que eu perdi alguma coisa vocês tem noção, gente que essa já é considerada, né a maior F digo o maior problema empresarial pessoal da história do Brasil e vocês querem que eu vá mais além, gente que essa sim é pra arrepiar os pelos, né cara isso é nossa sempre que eu escuto americana, gente eu lembro disso, né pessoal o meu vídeo inicial aqui do canal tá bom 2015 tá 2015 tem esse vídeo gravado aliás, tá lá na área de ciclos de mercado, né o nosso o nosso curso, né de ciclos de mercado pra demonstrar, né como realmente ocorriam ciclos eu peguei esse vídeo, né porque esse vídeo em 2015 eu falava gente, peraí, né o Brasil tá ruim mas tem muita empresa muito absurdamente barata pessoal calma que é isso, né e foi exatamente um dos exemplos que eu usei americanos pessoal né porque porque americanos foi a estrela do penúltimo ciclo brasileiro e a grande estrela do último ciclo brasileiro pessoal foi a Magazine Luiza né olha fiasco, né que essas empresas se tornaram mas elas foram as estrelas e aí eu fico né deixo a pergunta pra vocês aí gente qual será a estrela do próximo ciclo muito provavelmente gente vai ser de novo uma varejista olha que loucura pessoal espera aí Morfeuzinho varejista sempre dá problema no Brasil né por quê gente porque o varejo como disse o Barsi né não sou eu que estou falando o varejo no Brasil é sustentado pelo crédito gente dos mais pobres então sempre acaba dando problema mas como tudo aquilo que traz um grande retorno depois tem uma grande queda no momento que começa a fazer sucesso o mercado se empolga pessoal gente a valorização da Americanas e da Magazine Luiza é coisa absurda assim mil acho que mais de mil por cento em pouco tempo então é inacreditável o pessoal é uma história gente que olha eu vou falar para vocês uma coisa eu sempre falo que a gente tem que ser patriota a gente tem que amar a nossa nação a gente tem que batalhar para fazer uma nação boa uma pessoa boa em primeiro lugar uma família boa uma empresa boa onde você está trabalhando você corresponsável pela empresa não mas tem chefe mas na sua área ali você vai fazer o seu melhor né mas é difícil pessoal às vezes é difícil isso hein meu Deus do céu gente quem iria imaginar que eu fiz um vídeo em 2015 em 2000 que é 23 acho que apareceu o escândalo das americanas em 23 apareceu o escândalo a empresa já caiu mais de 99% né e agora o que que resta para uma empresa dessa pessoal simplesmente inacreditável que eu fiz um que eu fiz um